Olá, 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 bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes, esse é o ASMRxist, eu, voltando aqui com mais um vídeo cheio de ideias pra te arrepiar, o vídeo de hoje vai ser um teste de sanidade mental em nosso querido presidente, a gente vai testar a sanidade dele, é isso, e antes eu só queria dizer que eu tô há oito dias sem postar vídeo, um pouquinho mais, porque tá tendo uma obra aqui no prédio e eu não consegui gravar toda vez que eu tentava, começava a bater sã, aí agora a gente tá no horário de almoço do pessoal da obra, então vamos ver se agora vai, então tá bem, então eu agora vou começar, vou sair do foco e voltar Olá, como vai presidente? Sim, sim, isso, eu sou a médica autoproclamada que realizará o exame no senhor hoje, isso, autoproclamada, porque sabemos o senhor tem um carinho especial para pessoas autoproclamadas, não é mesmo, como o presidente interino da Venezuela, o Guaidó, o Olavo de Carvalho, não é, autodeclarado filósofo, então nós achamos conveniente que a sua médica hoje também fosse autodeclarada. Fico feliz que o senhor me reconhece, tá certo, presidente? Bom, hoje nós vamos realizar um exame de sanidade mental, não é? Isso, isso está sendo mantido em segredo de estado e já explicaram para o senhor mais ou menos como será, não é? Consiste em uma série de perguntas. O senhor fique bem tranquilo para responder, tá bem? Responda verdadeiramente, de acordo com a resposta que mais lhe fizer sentido, tá bem? Bem, aqui nós estamos num ambiente seguro e o senhor pode ser quem o senhor realmente é. Todo esse exame está sendo tratado no maior protocolo relacionado à segurança nacional, porque é um assunto muito sério, ótimo. Então, presidente, eu vou pegar aqui a sua ficha que a enfermeira já me antecipou. Tenho aqui na sua ficha o seu nome. Desculpe, não é uma caneta PIC, mas é uma caneta bastante parecida. Estamos nos esforçando muito para lhe agradar ao máximo. A sua idade, a sua altura, o seu peso, alergias também. O senhor já respondeu para a enfermeira, não é? Ótimo. Então, aqui eu vou fazer apenas um exame clínico básico antes de irmos ao teste propriamente dito. Tudo bem? Primeiramente, eu gostaria que o senhor, por favor, levantasse a manga do braço que preferir para a gente medir a sua pressão. Por favor. Qual o braço? Esse aqui está ótimo. Por favor, pode levantar a manga. Muito bem, obrigada. Eu vou pegar aqui para a gente medir. Vou colocar no seu bracinho também. Ah, presidente, o senhor está vendo? Que é rosa. É rosa. É, porque eu sou menina. Menina vestiosa. Então, tá. Vamos colocar aqui no bracinho do senhor. Engraçado, o senhor está me dando o bracinho esquerdo. Meu senhor, sendo uma pessoa de direita, não tem problema. Só um momento. Só um momentinho, tá bem? Tá bem? Tudo certo. Tudo certo. Esse equipamento, ele está um pouquinho geladinho. Então, o senhor, não estranhe o geladinho, tá bom? No seu braço, no seu bracinho. Vou colocar e a gente vai medir a pressão. Dá o seu bracinho aqui. Tá? Olha aqui. Apertou, né? Agora eu vou soltar. Tá boa. Tá ótima. Tá ótima, na verdade. Ela tá normal. Tá 12 por 6. Dá uma pressão de jovem. Mas o senhor é jovem. O senhor é jovem, claro. Tá ótima. Ótimo, vou anotar aqui. Pressão. Doce por 6. Retornando aqui agora, no contato mais direto com o senhor. Agora eu vou examinar, por gentileza, a sua... Deixa eu guardar aqui um instrumento. Aqui. Tá bem? Pra ver se dá tudo certo. Se não tem nenhum... Nenhum nódulo, nada. Às vezes tem coisas que aparecem nesses sistemas clínicos. Vamos... Vou higienizar minhas mãos, tá bem? E vou tocar com as minhas mãos mesmo. Tudo bem? O senhor gostaria que eu usasse luvas? É porque não tá tendo luva no momento. É, apesar de sermos... O Alberto Einstein. Tudo bem. Mas, normalmente, a gente não realiza esse toque com luva. Tô higienizando aqui, tá? Minha mãozinha. Então, vamos. Eu vou tocar aqui, abaixo, no senhor, tá bem? Vamos lá. Perfeito. Pronto. Assim, tudo em ordem. Agora, a gente vai medir também só a sua... O oxigênio. O seu oxigênio. Tá bem com esse aparelhinho aqui. Que eu vou colocar no seu dedo. Qual mão? A esquerda também. Tá ótimo. Dá aqui o seu dedinho. Pode deixar aqui, relaxar. Enquanto eu termino de preparar aqui. Certo. Já saiu aqui perfeito. Tá ótimo. Tudo certo. E por último... Eu vou pedir só pro senhor abrir a boca. Me mostrar essa garganta. Essa garganta profunda. Tá bom. Eu quero que o senhor faça um... Bem grande, tá bom? Pode fazer. Tá ótimo. Ótimo. Sim. Garganta super em ordem. Bastante profunda. Só vou tomar nota aqui também. De tudo que nós já avaliamos clinicamente. Então, pressão aqui é sem presença de nódulos ou câncreos. A garganta aqui é sem infrimação profunda. Sua oxigenação aqui também. Perfeito. Então, presidente. Agora nós vamos para o teste propriamente dito. O senhor tá confortável, né? Vejo que o senhor tá bem relaxado. Pode já arrumar sua camisa. E, então, agora nós vamos para o teste. Eu vou ler as perguntas e o senhor responda. De acordo com o que mais lhe fizer sentido. Não há julgamentos aqui. Nesta sala. Neste consultório. E aí o senhor já vai estar liberado. E a equipe presidencial vai lhe dar depois o meu parecer. Perfeito. Vamos lá. Eu vou anotando as suas respostas aqui. Vamos lá. O senhor se considera louco? Sim ou não? Ótimo. Pergunta número 2. O senhor costuma falar sozinho? Ai, tem algumas opções. Não. Apenas quando estou nervoso. Desculpe. Primeira resposta. Não. Segunda resposta. Apenas quando estou nervoso. Terceira. Apenas no chuveiro. Quarta. Apenas quando estou no banheiro. Quinta. A qualquer hora. Sexta. Às vezes. Pergunta número 3. O senhor costuma falar com o computador, quando está no computador, por exemplo, no Twitter? Sim ou não? Ok. Quarta questão. Costuma xingar seu computador ou seus programas? No momento, presidente. Sim, com frequência, às vezes ou não. É muito comum. Essa resposta. Sexta questão. O senhor já matou algum gato, cachorro ou qualquer animal de estimação por puro prazer? Lembrando que aqui neste consultório não há julgamentos. Sim ou não? Certo. Mas, sim ou não? Ok. Questão número 6. Eu tinha falado a sexta, mas era a quinta. Costuma perguntar coisas para uma terceira pessoa que não existe no local? Sim, às vezes ou não. Presidente, eu esqueci de dizer que eu estou mascando. Quer dizer que estou com chiclete. Espero que isso não tenha ele incomodado. Achou? Obrigada. Muitos pacientes. Acham relaxante a presença do chiclete. Sétima questão. Bom, agora é um tema sensível. Todo teste é sensível, não é mesmo? Mas, eu sei que algumas questões são muito caras para o senhor. Lembrando, nunca é demais repetir. Neste consultório, não há julgamentos. Quanto a drogas. O senhor responderia como? Nunca usei. Já experimentei, mas não uso no momento. Drogas leves de vez em quando. Desculpa, mas é que eu tenho que ler todas as respostas. Desculpa ali. Se isso lhe incomoda. Drogas pesadas. Drogas pesadas. De vez em quando, uso todos os tipos que encontro pela frente. Ok. Questão número oito. Usa remédios com tarja preta. Sim. Não. Nunca foi necessário. Ou não. Mas usei no passado. Certo. Aí, voltrilzinho, todo mundo usa. É muito comum. O senhor precisa de uma receita. Certo. Eu vou deixar prescrita para o senhor. Mas o seu médico não liu. Tá bom. Eu deixo. Eu deixo. Tudo bem. Bom. Questão número nove. Curte quando tem pesadelos macabros. Sim ou não. Ok. Questão número dez. Se encontrasse alguém tomando LST ou cocaína, o que o senhor faria? Número um. Primeira opção. Tentaria convencê-lo de que está no caminho errado. Chamaria a polícia. Ignoraria. Ignoraria. Pediria para escrever o roteiro de um filme bem doido. Pediria um pouco. Ou mandaria ele nadar no asfalto e catava o LST para o senhor. Ok, ok. Tá bem. Número onze. O que faria se encontrasse o cão de seu vizinho morto, pendurado no poste? Eu sei que na alvorada não há casas vizinhas, mas numa situação de um vizinho próximo, assim, hipotético. O cachorro tá lá, pendurado no poste. O senhor ficaria com pena. O senhor faria absolutamente nada. Sairia dando gargalhadas. Tentaria derrubá-lo com um estilingue. Sumiria da cidade por alguns dias para não levantar suspeitas. Tirá-lo ia do poste. Olha que construção interessante essa. É estilo Temer, né? Presidente Temer. Tirá-lo ia do poste. Amarraria numa corda e brincaria de gira-gira. Ou fotografaria para guardar a imagem de lembrança. Repito, repito, a terceira. Tentaria derrubá-lo com este link. Ok. Questão número doze. Que tipo de filme o senhor gosta? Ficção científica? Comédia? Trash? Filmes pornográficos? Golden Shower? Essa, desculpa, presidente. Desculpa. Tudo bem. Suspense, terror, romântico, outros ou... Não curto vídeos. Ok. Questão treze. Treze, infelizmente, é isso, né? O treze continua fazendo parte da contagem, não é? Então, um, dois, três, quatro, cinco, 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 cinco. O treze está lá. Vamos passar rápido por essa questão. Possui algum tipo de criatividade excessiva para desenhar, escrever ou imaginar coisas? Sim ou não? Ok. O senhor está indo muito bem. Muito bem. Quatorze. Que tipo de música o senhor gosta de ouvir? Qualquer uma serve? Uma suave? Que agrade aos ouvidos. Gosto de entender as letras. Quanto mais barulho, melhor. Não precisa nem ter letra. Vale o que faz mais sentido. Não, não, não. Desculpe. Não precisa nem ter letra. Vale o que me faz sentir. Sentir. Gosto do ritmo. Sou surdo. Ou marque aqui se você ouve músicas no banheiro enquanto estuda ou dorme. Então, assim, o senhor pode escolher as que eu falei. E se também o senhor escuta músicas no banheiro enquanto estuda ou dorme. Marca também. Sim. Certo. Número quinze. Como você é. Desculpe. Como o senhor. Como o senhor é com as pessoas. Tenho vários amigos e gosto de bater papo. Indiferente. Não faço nada demais. Gosto de fazê-las rirem. O senhor é engraçado. Sou antissocial. Ok. É. Dezesseis. O senhor costuma falar com objetos? Sim. Constantemente. Às vezes. Ou não. Ok. Questão dezessete. Olha, essa é uma questão que o senhor vai achar boa. Se eu tivesse uma arma. Uma arma. Uma arma. Uma arma. Esconderia para ninguém se machucar. Mataria um rato. Mataria alguém. Atiraria em latas. Atiraria para o alto. Ou suicidaria. Ok. Dezoito. O senhor tem se achado confuso ultimamente? Certo, mas no geral. Ok. Tá tudo bem? O senhor tá indo muito bem. Questão dezenove. Até que horas o senhor costuma ficar acordado? Até as nove. Até as dez. Até as doze. Meia noite, né? Até as duas. Até as quatro. Ou sou um zumbi e quase fico vinte e quatro horas acordado. Ok. Agora, né? Com todas as suas responsabilidades, claro. Questão vinte. Já estamos terminando. É... Se o senhor encontrasse um alienígena no quintal de sua casa, assim, no jardim do Alvorada, o que faria? Nada. Sairia correndo desesperadamente. Ligaria para o exército, bombeiro ou defesa civil. Tiraria fotos ou filmava o estranho ser. Vou colocar no Twitter, né? Convidá-lo e... Olha aqui de novo essa construção. Temer. Convidá-lo e ia para entrar. Mataria o bicho e penduraria a sua cabeça na sala. Ok. Questão vinte e um agora. É... O senhor está andando pela rua e sente uma baita vontade incontrolável de ir ao banheiro. O que o senhor faria? Encontraria um canto onde ninguém o veja e se aliviaria. Seguraria a vontade e correria o risco de se estourar. Entrava correndo num restaurante e diria que esqueceu a carteira no banheiro. Abaixaria as calças no primeiro poste que encontrasse. liberaria um copinho, liberaria num copinho plástico e guardaria na bolsa se fosse xixi. Ok. Adiante. Se o senhor atropelasse um animal, um cachorro, um gato, uma vaga, o que o senhor faria? Socorreria o pobre animal, ignoraria, daria um chute para que caísse no meio da rua, para os carros passarem em cima. Ficaria apreciando suas tripas escorridas para fora. Venderia o animal no açougue. Perfeito. 23ª questão. Em condições normais, o senhor dorme é com o travesseiro debaixo da cabeça, com o travesseiro acima da cabeça, com dois travesseiros, dois, 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 dois travesseiros, mas sim, o ursinho, desculpe, com dois travesseiros, um abaixo da cabeça e outro entre as pernas, com três ou mais travesseiros. O importante não é a quantidade de travesseiros, mas sim, o ursinho de pelúcia. Não gosto de travesseiros, ou de qualquer maneira, não ligo para esses detalhes. Perfeito. 24ª pergunta. O que você sabe sobre signos, desculpa, o que o senhor sabe sobre signos do zodíaco? Nunca ouvi falar apenas o meu signo, não acredito nessas besteiras. Ouvi falar a respeito quando assisti os Cavaleiros do Zodíaco na TV. Não muito. Costumo ler as previsões em revistas, mas não acredito nelas. Muito. Confiro sempre as previsões antes de sair de casa. Muito. Sempre encontro uma constelação dessas quando olho para o céu. Perfeito. Sim, já está terminando. Já está terminando. Só mais duas perguntinhas, duas perguntinhas e o senhor já vai ser liberado. Quais são os seus vícios? Vícios, se assim puder dizer. Bebida alcoólica, chocolate, cigarro, internet, jogos, compras, livros ou jornais. Mas outros, ainda não tenho vícios. Ok. 26ª questão e última. O enunciado da questão. Mate sua mente, beba algo diferente. Aí, primeira opção. Caeta de substâncias tóxicas atropela 13 ciclistas na avenida e depois capota dentro do rio. Segunda, milhares de pessoas se matam depois da comprovação certificada da inexistência de Deus. Terceira. George W. Bush consegue nota máxima no exame de Ki. Quarta. Alienígenas mutantes invadem a terra e pessoas são sequestradas. O vento do duende vem de roxo quando pisca a inconsciência do javali. Sexta alternativa. Americano psicopata faz novas vítimas na escola. Sétima opção. Mais de uma opção está correta. E a última opção. Esta pergunta me confundiu e não estou entendendo nada. Ótimo. Perfeito. Bem, presidente. Isto posto. Agora, eu vou reservadamente ver a sua pontuação e comunicar a posteriori ao seu gabinete. E o senhor está liberado. Alguma questão? Alguma dúvida que tenha ficado? Fique tranquilo. Fique tranquilo. O senhor foi muito bem. Foi muito bem. Foi excelente. E eu, apesar de ser uma médica autoproclamada, já alisei centenas de exames dessa natureza. Aqui no Alberto Einstein, o senhor não tem com o que se preocupar. Está bem. Isso está ótimo. Pode ir. E como a sua equipe gostaria de acertar os meus honorários? Aceitamos. Aceitamos cartão corporativo. Sim, cartão corporativo está ótimo. Isso com a minha secretária. É. Ela também é autoproclamada. Mas a gente adora a gente autoproclamada. Está bom. Está bem, presidente. Está ótimo. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Foi um prazer atendê-lo aqui hoje. Obrigada. Está bem. Está jóia. Ok. Certo. Ok. Tchauzinho. Tchauzinho, presidente. Tchauzinho. Então, agora vamos fazer aqui a pontuação. Como eu teria. Como eu teria. Como eu teria. Onde está. Onde está. Onde está. Onde está. Bem. Eu vou fazer o seguinte. Já vou fazer uma ligação. Porém, não estou encontrando. O celular. O celular. Como eu vou dizer isso. Brasília. We have a problem. Acho que é contagioso. Isso que o nosso presidente tem deve ser contagioso. Não estou me sentindo no meu natural. Bem. Brasília. Brasília. We have a problem. We have a problem. Vou entrar em contato. Aguardem a minha ligação. Ligação. Brasília. Obrigado.